De uma linha Especial A vitória demora mais bem A vitória demora mais bem A vitória demora mais bem Quem é melhor não foge a luta Eu vou sempre pra destruir Quem pode lutar amanhã é melhor É melhor Não teme na luta O amor é queijo, tá bom você Pra não ficar na pior Eu vou comprando a história Todo em minha memória Quem é melhor não foge a luta Eu vou comprando a história A vitória demora mais bem 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 A vitória demora mais bem